Fala galera, o que foi o Tom? Se vocês, o vídeo de hoje está sendo de Minecraft ensinando a fazer umas coisinhas básicas e difíceis junto com 3 amigos um é o Pedro fala aí pera aí pera aí Pedro, fala de novo fala de novo, Pedro, fala de novo e junto com o Gabriel fala aí Gabriel pronto, pronto, foi Pedro, ele não tinha o meu direito mas eu acho deixa eu falar, o Pedro é, fala alto que eu quero, vê se sai aqui o volume vê se sai, fala alto, Pedro 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 tá me ouvindo tá me ouvindo fala alguma coisa não sei se Pedro tá me ouvindo ah, tá me ouvindo, tá me ouvindo tô ouvindo tudo aí galera, então vamos começar depois eu faço o sistema de Minecraft que eu tava fazendo ali vamos fazer, vai o primeiro que a gente vai precisar de Obsidian ah, é ah, é eu esqueci redstone botão TNT água e é só isso ó, a gente faz assim um, dois, três tá me ouvindo aqui 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 não aqui 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 e aí errei ele Vamos ver se dá certo, galera Galera, eu vou ver Vamos ver se dá certo aqui Vamos ver, diamante Para de... Deixa eu falar aqui Para de ficar jogando diamante, Pedro Para com isso Vamos lá, galera Todo mundo sabe aqui Todo mundo sabe O Pedro foi lá em cima Quebrou o pé, o Pedro Agora eu vou ensinar a fazer o canhão Que foi Quem me ensinou a fazer Foi o Pedro Né, Pedro? Fazer um agora Não, eu estou fazendo aqui um para ensinar A galera fazer Fazer um Fazer um Aqui, eu vou pegar redstone Botão Botão É... Vamos ver Eu estou falando os itens que eu vou precisar aqui Botão TNT E água Aí, isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui não Isso aqui também não Isso aqui Vamos ver Aqui, tênis e aqui Deixa eu mostrar aqui Vamos ver o que Assim, assim A redstone Não Não foi certo Eu fiz errado aqui, galera Eu não estou te mostrando a perda Estou gravando o eu mesmo Ninguém aqui O Pedro que me ensinou a fazer isso O Pedro sabe fazer melhor para todo mundo aqui Tá, galera O Pedro sabe fazer aqui melhor para todo mundo O que? Eu estou fazendo aqui, peraí Ah, tá Vai Peraí, eu já estou indo Eu queria fazer aqui Mas eu não estava te gravando, tá Eu não estava te gravando Passa do meu jeito O robo vai dar errado aqui Vai ser errado aqui Eu vou pôr água ainda Apertei 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 Eu estou errado Apertei Apertei Olha isso aqui, galera Mentira Foi eu que fiz isso aqui Tá Tô só Não foi o Pedro Aperte esse botão Aperte esse botão Entendeu, galera É assim Então, Pedro Como é que a gente faz aqui? Explica aí Cadê? Onde é? Onde é? Onde é? Peraí, onde é? Peraí, já estou indo Quando eu falar já Tu começa a explicar Dois, três e já Olha, gente Você faz Você tem que ter quatro de altos Calma, o céu Não, não Está errado É quatro Aí aqui No final Se alguém me der assim Licença Você faz seis Você faz de novo aqui Aí, ó Aí depois Você bota isso Tem que botar em cima Mas você pode fazer isso aqui Que é mais fácil Toma 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 Bota pedra Bota retões Só pode fazer Se você for Vinerar E essa retões Tem que pôr Pôr pra caraca Tem que pôr Pra caraca Aí você bota Dois águas Aqui Você bota Assim Aí depois Você tem Tem um botão Bota aqui Lá Depois Você vai Perto O botão O de baixo Depois O de cima E depois 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 Mas só faz isso Em um lugar Já Você vai Puxar E vai Bom Galera Então Todo mundo Entendeu Foi assim Que a gente faz Então Deixa eu ver Quanto Então Não Então Então Galera Acho que O vídeo Não vai ficar Por aqui A gente vai fazer mais alguma coisinha Ah é mesmo É mesmo O que que eu ia mostrar 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 Oh galera Olha isso aqui Galera eu só quero mostrar o que que eu fiz E eu vou fazer um negócio aqui que ninguém pode saber Galera olha o que eu fiz E todo mundo vai E o Pedro todo mundo Ninguém pode vir até onde eu estou Pedro e Gabriel Vejam meu vídeo Onde eu estou que você vai ver O segredo que eu guardo Galera Pronto galera Então o vídeo não vai ficando por aqui O vídeo vai ficando por aqui Tchau tchau Até o próximo vídeo Fui galera Não esqueça de se inscrever Ah é um vídeo ensinando Fazer umas coisinhas básicas Tchau tchau galera O vídeo vai ficando por aqui E fui galera Tchau 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 Tchau